E a terça semana, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, acompanha a sua esposa, Cidália Nobre Guterres, a vacina de AstraZeneca, a doses da Huluk e o Palácio Presidencial Bairro-Pité. Muita vacina, o seu discurso, o chefe de Estado ruso da comunidade roto, a do lado da vacina de AstraZeneca, o de combate ao vírus da nação. A vacina, precisamente, mostra a situação que está no Timor-Leste, retém a contaminação comunitária, onde moram, 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 onde moram. Mas ainda foi retém a vacina, a vacina contra moram. A comunidade roto, a população roto, então a vacina agora, pronto, e pronto, pronto, ela dispõe-se da nova vacina, e assim, entra, se vai na vacina, e toda vacina silenciosa, para não estar livre. Para não estar livre, para não estar livre, para não estar livre para viver a vida, não estar livre. Se não estar livre, vamos ver mais que estar livre. E continua a fazer a situação, não estar livre para viver para viver. Para não estar livre, em serviço, em particular, para não estar livre, mas ela consegue. Essa é uma comunidade roto, Então, a gente vai ter uma vacina para proteger a família e a comunidade.